Aula 5. Inversão de acordes. Já sabemos, por exemplo, que dó maior são essas três notas aqui, já sabemos o porquê, né? Porque a gente pega a primeira, pega a terça, o terceiro grau, o quinto grau, por isso que são essas notas aqui, dó, mi, sol. Agora, não importa se a gente inverter essa ordem. Quando ela está daquela forma, né, 1, 3, 5, bonitinho, começando com o nome do acorde, ó, dó, mi, sol, dó maior, dó, mi, sol, por exemplo, ré maior, começando com ré, né, ré afinal. Quando ele está nessa ordem quadradinha, 1, 3, 5, a gente fala que o acorde está no estado fundamental. Agora, os acordes têm as inversões, como assim? Quando a gente pega dó maior, por exemplo, se a gente pegar o primeiro grau e jogar para o final, ó, começando no mi, ou começando no terceiro grau, ó, mi, sol, ó, joguei o dó para o final, mi, sol, dó. É dó maior da mesma forma, é a mesma coisa, só está invertido. Então, dó maior em estado fundamental, é isso, dó maior na primeira inversão, por que é a primeira inversão? A gente pegou a primeira nota e jogou lá para cima, é no mi, sol, dó. Ainda podemos inverter mais, podemos pegar essa terça e jogar lá para o final, começar na quinta nota, aí seria sol, dó, mi, ó. Então, aqui está dó maior no estado fundamental e na primeira inversão e segunda inversão, ó, estado fundamental, primeira inversão, segunda inversão. Isso a gente faz, né, pode fazer e raciocinar com todos os acordes maiores e menores, saber que eles existem também, eles podem ser tocados também, não só no estado fundamental, mas em alguma das suas inversões. Aí, o que seria o exercício aí, né, pegar, por exemplo, todos aqueles que você formou, né, nas teclas brancas, tem as teclas pretas também, mas depois a gente pensa neles. É, pegar todos aqueles que você formou a partir das teclas brancas, né, e fazer as inversões, ó, dó maior. Vou fazer com acorde mesmo. Primeira inversão. Segunda inversão. Aí vem aqui o ré maior, estado fundamental, aí vem a primeira inversão, ó, segunda inversão. Aí vem o mi maior, estado fundamental, ó, primeira inversão, segunda inversão. Aí vem o fá maior, ó, primeira inversão, segunda inversão. Tava no fá, né, sol maior, fundamental. Primeira inversão. Segunda inversão. Tá dando pra ver aí? Não, deixa eu vir aqui pra baixo, tá? Aí lá maior. Fundamental. Primeira inversão. Segunda inversão. É, o último, né, si maior, fundamental. Primeira inversão. Segunda inversão. Então procurar brincar, tanto na mão esquerda quanto na mão direita, com os acordes em suas inversões, ok? Apesar de que, não, a gente vai, você vai fazer solado, é, faz, é, mais, talvez, na mão esquerda. Você vai precisar mais de trabalhar com os acordes em sua outra mão, não. Então, feito, né, anteriormente, os acordes todos, achados os acordes, tentar trabalhar as inversões. As inversões, você tanto pode fazer em forma de acorde, acorde é quando a gente toca junto, igual eu tô fazendo aqui, ó. Como pode fazer arpejado. Arpejado é quando, arpejo é o que a gente mais vai fazer, na verdade, na hora de tocar. Fica muito mais bonito e, enfim. É quando a gente toca as notas da tríade, né, ou do acorde, uma por vez. Então, ao invés de tocar assim, ó, você quer tocar, ah, toca o acorde. Beleza. Faz o arpejo de dó. São as mesmas notas do acorde, só que é uma por vez, ó. Ok? Aí, onde eu quero chegar? Não só fazer isso aqui, ó. Posso fazer arpejado, ó. Estado fundamental. Primeira inversão. Segunda inversão. Aí, por exemplo, ré maior, no estado fundamental, né, arpejado. Aí vem primeiro inversão. Segunda inversão. E assim por diante. Mais na mão esquerda, porque na direita a gente vai fazer o solo da música, tá? Na esquerda a gente vai precisar disso. Então, eu vou explicar isso. Então, eu vou começar. E aí, eu vou sair.